Bom, não vou me alongar, até porque está todo mundo curioso e todo mundo querendo ir para a biblioteca, para o coquetel, mas a gente não poderia deixar de encerrar e, de fato, agradecer a todo mundo, todas as pessoas que contribuíram para a realização do CONFOA, dizer também que CONFOA na Fiocruz não começou ontem e nem quando nós começamos só a organizar, nós tínhamos um sentimento muito grande de que o CONFOA deveria deixar um legado dentro da Fiocruz e nós organizamos um ciclo de debates que nós chamamos de pré-CONFOA, foram seis encontros muito interessantes, várias das pessoas que apresentaram o trabalho aqui também participaram dos debates, a nossa ideia era pegar essa pauta que a gente apresentou nos temas do CONFOA também para serem debatidos e aprofundados dentro da instituição e já estamos pensando no pós-CONFOA, porque esse debate não pode acabar, pelo contrário, acho que a palestra do Eloy foi muito interessante, nos colocou várias provocações, vários trabalhos que foram apresentados aqui também nos colocaram várias provocações, acesso aberto é muito mais que repositório, precisamos que tenha ciência aberta e outros temas, as revistas científicas têm grandes desafios, foram colocados aqui, então já estamos pensando no pós-CONFOA e dizer que a nossa unidade, o ICICT, está à disposição e que tem como central colaborar na aplicação da nossa portaria, da nossa política de acesso aberto, e que precisamos desenvolvê-la para os dados abertos, para a ciência aberta e todos os temas que nos foram colocados como desafio. Então, queria agradecer a todo mundo, todos que participaram diretamente ou indiretamente da nossa unidade, da Fiocruz, do IBICT, o pessoal de Portugal, foi muito gratificante e a gente sai com a sensação de dever cumprido. E vamos a CONFOA 2018 em Portugal, está todo mundo também ansioso para saber onde é. Obrigado.